Nossa, quantos vilharis! Ih, calça aí, Fabinho, aí. Calça isso aí? Eu não, cara, deve ter algum bicho aqui dentro. Deixei de ser medroso, cara. Ah, então calça você, ô mané, machão, vai? Não, eu já coloquei o chapéu. Ai, que frescura, Bruno, até bom calça. Ai, que fácil, moleza, ó. Ai! Ai, caramba, tem um bicho aí dentro, Bruno, eu tenho certeza. Olha aí. Viu, você tem medo. Bicho não é. Mete lá. Ih, chega mais. Diário das... O que é isso aqui? É um N ou... Não, é um X. X, não é X. Diário da Expedição. Isso. Cara, que letra? Vê se você consegue traduzir esse troço aí. Valorosa... 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 Valorosa Expedição de... De quem? De Bartolomeu Simões de Andrade. A ponta de quem aqui? Ponta da Estrela. Ponta da Estrela. 1925. Agora, ó... Tem um mapa desenhado aqui, Fabinho, ó. Ponta da Estrela? Então existe mesmo, é verdade. Que papo é esse, Fabinho? Brother, Ponta da Estrela é um lugar que se vê daqui da colônia, lá no alto do morro. Todo mundo conta histórias incríveis sobre lá, a ponta da Estrela, entendeu? Só que dizem também que nunca ninguém conseguiu chegar lá no alto onde brilha uma luz azul. Luz azul? E que luz azul é essa? Por acaso lá tem uma discoteca. Ai, Brother. Isso é um mistério, cara. Todo mundo dizia que isso aqui era uma lenda. Só que agora a gente tem como provar que a ponta da Estrela existe mesmo, Brother. Cara, tu não tá vendo. Olha ali. Olha na direção do meu dedo. Aqui, ó. Tá vendo aquele morro ali? O mais longe de todos. Depois daquele ali. Ah, o Fabinho não tô vendo nada. Presta atenção, Brother. Olha aqui, ó. No meu dedo. Olha ali, ó. Peraí. É um pontinho azul? Eu acho que eu tô... Ah, eu vi! Eu vi sim! É lá mesmo, Brother. Desde quando eu era pequeno que eu vim aqui pra colônia e me contavam dessa história. O nome é Ponta da Estrela porque brilha assim. Cara, dizem que lá tem uma mina de diamantes, Brother. Caramba, parece até o filme do Indiana Jones. De nada, cara. É mil vezes melhor, cara. Com esse diário aqui dá pra fazer o passeio mais sinistro da colônia, cara. Muito melhor que ficar montado em touro mecânico, cara. Isso aqui é aventura, Brother. E fui eu que achei. Você quer apostar quanto como a gente vai pra ponta da estrela? Atenção, Lucas, Silvio e Pedrinho. Vamos jogar, mocotó! Olha o saque dele, olha o saque dele. Vamos, mocotó! Aí, mocotó! Sempre bem, mocotó! Olha o chiquinho! Vai, Luísa! Vai, Luísa! Vai, vai! Vai lá! Cara, que tá muito legal, né, Julie? Eu não sei pra que pra fazenda. Imagina, vai ser maravilhoso a gente brincando lá com os porcos na lâmara. Atenção pro seu saco, hein, Lucas? Vai! Valeu, Lucas! Peraí, 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 gente. Um minutinho só, hein, mocotó? Ô, pessoal! Puxa, que fôlego, hein? É que eu não vi a Tainé de Geona. Não, parece que não se vi há 10 anos, né, Leozinho? Pô, só com saudade, sim. Entra logo no jogo aí, Léo. Vamos lá! Gente, ainda bem que tá todo mundo aqui! Cê quer, isso é hora de chegar. O jogo já começou mais de meia hora, gente. Cês tão maluco? Acontece que o que eu tenho aqui é muito mais importante que esse joguinho ridículo. É, a gente achou um lance lá no sotão da casa da Doris. Peraí, peraí, ô, Fabinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aí é a agenda de telefone do bisavô da Doris, moleque? Claro que não, mocotó. Esse diário aqui pode levar a gente até a ponta da estrela, cara. Dá pra fazer um passeio maneiraço e eu que descobri. A ponta da estrela? Cê tem certeza, Fabinho? Tem, olha aqui. Deixa eu dar uma olhada nisso, vai. É, o diário parece que foi de um dos parentes da Doris. O que que é a ponta da estrela? O ponto da estrela é isso daqui, Dado. Olha, aquela pedra, tá vendo? Lá no alto, lá em cima. É um lugar lindo, louco. Eu escuto falar desde que eu era menino. Fabinho, se você tiver razão no que cê tá dizendo, menino, cês se preparem. Vai ser o melhor passeio da história da colônia.